Música Alô internautas, estamos de volta aqui na tela da TV Escala com mais uma edição do Virou Assunto porque nesse mês de setembro tem muito assunto aí pra você ficar por dentro olha só essa novidade que pegou todo mundo de surpresa que foi a desistência do luva de pedreiro sobre sua carreira olha só, todo mundo ficou com os olhos meio confusos, meio tontos dessa nova decisão tão rápida do luva de pedreiro quer dizer que ele desistiu geral de gravar vídeos, desistiu geral da carreira e a gente olha aí os olhos do luva de pedreiro, demonstra cansaço aí em torno dessa situação que está aí se pendurando há dias na cabeça dele a gente sabe pouco porque a gente agora que está por dentro dessa decisão mas o luva de pedreiro não está feliz com essa carreira que ele está seguindo e por isso ele tomou a decisão de abandonar tudo, tudo mesmo no vídeo que nós estamos exibindo o luva de pedreiro deixa claro que vai deixar de gravar seus vídeos ou seja, vai deixar a rede mundial de computadores, as redes sociais e vai voltar para a sua vida normal essa foi a decisão dele, está nas redes sociais e você vai ouvir aqui em primeira mão no Virou Assunto essa decisão do luva de pedreiro como eu falei no início, pegou todo mundo de surpresa ninguém esperava que ele tomasse essa decisão já que ele estava muito bem com esse trabalho nas redes sociais Fala minha tropa galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado eu não fui hackeadão porque eu apaguei os vídeos mesmo eu parei mesmo galera viver minha vida normal aí, sossegado daquele jeito e a equipe que eu estou são os melhores do mundo tudo gente boa, faz parte da minha família mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar e as marcas que eu estou aí eu vou concluir os trabalhos que eu fechei e eu vou trabalhar, concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí mas depois disso aí eu não vou fazer vídeo mais não tá ligado né é nóis daquele jeito mas pode deixar só o ouro e receba, graças a Deus pai valeu galera é nóis sempre receba nunca se esqueça do receba sim, caraca graças a Deus pai em nome do pai e do filho do Espírito Santo amém valeu minha tropa tá ligado nós somos brasileiros fala minha tropa galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado eu não fui hackeadão porque eu apaguei os vídeos mesmo eu parei mesmo galera viver minha vida normal aí sossegado daquele jeito e a equipe que eu estou são os melhores do mundo tudo gente boa faz parte da minha família mas essa foi uma decisão minha mesmo de parar e as marcas que eu estou aí eu vou concluir os trabalhos que eu que eu fechei e eu vou trabalhar concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas aí mas depois disso aí eu não vou fazer vídeo mais não tá ligado né é nóis daquele jeito mas pode deixar só o ouro e receba graças a Deus pai valeu galera é nóis sempre receba nunca se esqueça do receba sim caraca graças a Deus pai em nome do pai e do filho do espírito amém valeu minha tropa tá ligado nós somos brasileiros موسos mوسos em payments m 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